Minha gente, 10 quilos de drogas sintéticas, cogumelos, alucinógenos, além de hormônios raciste, cocaína e maconha, foram apreendidos em encomendas postadas nos Correios. Olha o cachorro cheirando de tudo, hein? Os entorpecentes foram localizados durante a Operação NARC, uma ação nacional para combater o narcotráfico. Deflagrada nesta quarta-feira, a Polícia Civil, com o apoio do canil da instituição, a prender o material no Centro de Tratamento de Cartas e Comendas dos Correios, em cima dos filhos. A droga foi levada para a perícia e investigações seguem com o objetivo de identificar os remetentes e destinatários do material. Em outra parte da operação, três pessoas foram presas no subúrbio de Salvador com armas, munições e 280 pinhos de cocaína durante o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão realizados nos bairros da Fazenda Coutos e Piripiri também. Esse cachorro é danado, viu? Acho que é o Canove o nome dele, viu? Ele é treinado para cheirar e o povo insiste, o bandido insiste, o traficante. Canove é da guarnição, é verdade. Obrigado, Renata. E aí o bandido insiste, se esquece que tem um cão lá farejando tudo, tá certo?